Os moleques de Xerém seguem atraindo os olhares do futebol europeu. A bola da vez é o atacante Matheus Martins, de 19 anos. Titular da equipe em boa parte dos jogos após a saída de Luiz Henrique, para o Betis da Espanha, o jovem recebeu uma nova investida da Udinese, da Itália. A primeira proposta do clube italiano foi de 5 milhões de euros de euros, aproximadamente 27 milhões de reais. Desta vez, os dirigentes italianos ofereceram 6 milhões de euros de euros, aproximadamente 32 milhões de reais. Por 90% dos direitos do atleta, os outros 10% ficariam com o flu. Mas a diretoria tricolor recusou novamente e só pretende realizar vendas com saídas ao fim da temporada. As negociações, no entanto, não foram encerradas. O G apurou que os italianos mantêm as conversas e devem subir a proposta para 7 milhões de euros de euros, aproximadamente 37,39 milhões de reais, entre valores fixos e bônus, com Fluminense mantendo uma parte dos direitos econômicos. A direção tricolor, porém, não aceita liberar o jogador por agora por acreditar que o flu disputa o título da Copa do Brasil e do Brasileirão. Caso as negociações avancem, seria para 2023. Pelo lado do Fluminense, diante da situação financeira, existe um consenso na direção de que o clube precisará realizar mais uma venda na temporada, além de Luiz Henrique. O orçamento do Fluminense para 2022 prevê de 100 milhões de reais a 120 milhões de reais em receita com vendas de jogadores. E com a saída de Luiz Henrique, o clube garantiu menos da metade desse valor com os 8 milhões de euros de euros, 44 milhões de reais. Os 5 milhões de euros de euros de bônus só poderão ser atingidos no Betis. A tendência é que o tricolor precise negociar outro nome de seu elenco até o fim da janela europeia, em setembro. O orçamento do Fluminense para 2022 prevê de 100 milhões de reais a 120 milhões de reais em receita com vendas de jogadores. E com a saída de Luiz Henrique, o clube garantiu menos da metade desse valor com os 8 milhões de euros de euros, 44 milhões de reais. Os 5 milhões de euros de euros de bônus só poderão ser atingidos no Betis. A tendência é que o tricolor precise negociar outro nome de seu elenco até o fim da janela europeia, em setembro. Mas os valores foram considerados baixos internamente nas laranjeiras, tanto pelo mercado estar retraído com a guerra entre Rússia e Ucrânia, quanto pela pouca minutagem do jovem no profissional. A expectativa é que Mateus se valorize ainda mais com a sequência que vem tendo com o técnico Fernando Diniz. Depois de tentar contratar Kaik, que acabou acertando com o Manchester City, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, já tem outra joia do Fluminense no radar. Mateus Martins. Oje apurou que o clube ucraniano, através de um intermediário, fez uma consulta ao tricolor para saber a situação do atacante de 18 anos, e sinalizou com uma oferta de 7 milhões de euros de euros. Cerca de 42 milhões de reais na cotação atual. A diretoria tricolor, porém, avisou que não pretende vender o jogador. Este ano, Mateus Martins soma 20 jogos, com 5 gols e uma assistência. No ano passado, quando o atacante ainda estava na base, o Fluminense também chegou a negar uma sondagem do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que sinalizou com 7 milhões de euros de euros, 42 milhões de reais na cotação da época, e a oferta se...